Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. A gente está aqui pela EBI 3. Nesse momento, chegou aqui na EBI 3, local onde vai ser acionada a bomba de elevação para jogar água aqui para a barragem de Negreiros. Chegou a vice-governadora de Pernambuco, a senhora Priscila Krause. Estou vendo ali também o doutor Edilto, ex-prefeito de Salgueiro, doutor Marcones, que é prefeito de Salgueiro, está aqui também conversando com a vice-governadora. Aproveitamos também para registrar a presença do secretário do Recurso Ciclo e do Estado de Pernambuco, Marcelo Krause, doutor Marcones, doutor Edilto. Estou vendo ali também o prefeito de Serrita, Aleudo, Aleudo Benedito está ali também. A gente está aqui fazendo essa cobertura, o pessoal está chegando, já está quase tudo preparado. O pessoal ali da Teu Filmes de Fortaleza estão por aqui, dando assistência aí ao pessoal aqui, para registrar aí a presença dos nossos parceiros que aqui nos visitam, desde São José, do Pernambuco, da Paraíba. Beleza, boa presença. É isso, a gente vai continuar aqui fazendo a cobertura. Chegando aqui mais autoridades, a gente vai estar mostrando aí a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. Um abraço, gente. Chegando aqui. Chegando aqui. Chegando aqui. Chegando aqui. Chegando aqui. Chegando aqui. Obrigado.